Olá rapaziada, olá zoeiros, aqui é o Cristiano zoeira na parada pra vocês hein galera E hoje aqui ó, mais um vlog, hoje é sábado 15 de fevereiro de 2020 E o vlog de hoje é aqui galera, aqui ó, Bulevar Olímpico aqui galera pra vocês Show de bola Aí no Bulevar Olímpico né, fica o YouTube Space Aí eu vou lá dar uma olhada né, se puder entrar, porque tem que marcar, tem que agendar né, a visita Mas se der, eu vou entrar rapidinho e vou tirar algumas fotos lá Se não der, eu marco e o próximo vlog aí vai ser visitando o YouTube Space Mas o vlog de hoje é basicamente, é isso aqui galera, ó Bulevar Olímpico, que é muito lindo aqui ó, depois da obra Isso daqui galera, isso daqui antes da obra, isso aqui era uma rua Então, nossa, se tem ali ó, eu vou mostrar pra vocês aqui a, 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 como é que aqui está né Lá na frente galera, é a Praça Mauá, aquele prédio lá em cima Olha lá ó, foi, aquele ali é o Avenida Rio Branco 1, ele foi feito aquele filme resplendor Que tem os atores Miguel Falabella e Pedro Cardoso Olha galera O vlog de hoje aqui ó, é passeando aqui pelo Bulevar Olímpico, pelos armazéns Olha o tamanho do cruzeiro Olha lá Olha lá atrás, ó, o Bulevar Olímpico E ele vai até lá atrás galera Vai até lá na frente Rádios turísticas aqui Vários turistas desembarcando aqui Carnaval Maior festa popular do mundo E ali ó, olha lá Olha o paredão ali ó Paredão Vou lá, olha só Olha como está pra lá Turística, muito turista Aqui no Rio de Janeiro Aqui ó Muitas vans embarcando, muitos ônibus de turismo Tem um cruzeiro lá atrás, lá que eu mostrei pra vocês Ali, olha lá, tem outro ali também ancorado Então, nossa, tem muita gente, muita gente É zoeiro na parada Galera, então a gente vai ficar por aqui Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, tá bom? Se inscrevam no canal Ative o sininho das notificações galera Para que você possa receber os vídeos do Cristiano Zoeira E também, né, deixe seu like para o YouTube Saber que vocês estão gostando do vídeo E deixe aqui nos comentários, tá? Se vocês querem outro tipo de vlog Olha aqui ó Olha Nossa, ó Muito lindo um cruzeiro, né? Eu ainda vou fazer um cruzeiro Ainda o Cristiano Zoeira vai fazer um cruzeiro pra vocês E lá dentro eu vou fazer um vlog, galera Então ó Beijo pra todos vocês Me despeço aqui ó Lá no fundo Lá é a ponte de Niterói Me despeço aqui pra vocês galera Beijos Fiquem com Deus Valeu Fui Tchau